Olá pessoal beleza Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 trazendo para você todas as novidades de mais um dia dentro do Ultimate Team e nesse vídeo eu trago como destaque um DME que está fazendo o mercado de 85 mais valorizar muito daqui a pouquinho eu mostro esse DME e as novidades em termos de conteúdo dentro do Ultimate Team para o dia de hoje você que é novo por aqui aproveita para se inscrever ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo mano deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais beleza quero mostrar de cara para vocês aqui a nossa conta rumo ao time dos sonhos no dia de ontem nós estávamos com um milhão setecentos e setenta e seis mil coins de ontem para hoje liquidamos mais algumas coisas e chegamos aí a um milhão novecentos e noventa e sete mil novecentos e oitenta e oito coins será que a gente consegue durante o vídeo bater e a marca das duas milhões de coins líquidas espero que sim tirando galera tirando o seguinte presta atenção o nosso grande elenco né como a galera que acompanha a série que acompanha o canal tá ligado mano estamos 5 barra zero no put champions 5 barra zero graças a deus não tivemos nem um desconecte ainda ok restam ali 25 jogos e essas cinco vitórias eu posso colocar duas vitórias fácil fácil na conta do time porque fez muita diferença bullet e croif fazem muita diferença além do maldini e do ferdinand também é uma carta que eu não estou gostando é do cristiano ronaldo mas isso daí a gente vê durante a semana tá temos também galera é bastante investimentos né que fizemos aqui no nosso querido não esses daqui tá o espera aí calma calma que eu vou te mostrar o gumário e o pão lobes galera olha só o pão lobes eu passei como dica de trade no vídeo do vídeo de ontem tá quem pegou essa dica irmão quem pegou essa dica olha o que que está acontecendo nesse momento presta atenção vou aqui em mercado de transferência vou tentar comprar uma carta aqui do paulo lopes eu não sei se é paulo lopes ou se é paulo lopes é uma cartinha especial especial e eu vou colocar aqui por 20 mil coins não tenho 21 não tem não tem a eu olhei o preço dele agora pouco tava girando em torno de 25 mil coins a tom de 25 mil com vamos tentar baixar um pouquinho para ver quantas que aqui tem a deu uma caída de preço legal mesmo assim eu na hora que eu olhei por 25 mil você vendia fácil acredito que por causa da injeção de pecs no mercado essa carta dele deu uma queda vamos ver 24 mil ó por 24 mil beleza 44 minutos então se eu fosse vender aquelas cartas que eu investir agora eu já teria um lucro de aproximadamente 500 mil coins porque eu investi aproximadamente 2 milhões e meio só que não é o que eu quero galera e assim o que aí tem feito tem me ajudado muito na minha estratégia de trade porque é essa carta do paulo lopes ela poderia estar facilmente abaixo das 18 mil coins porque aí aí ele mandou muitos pecs mandou garantia informe então tudo é me fazer acreditar que essa carta ia cair muito de preço porém como ela tem mandado muitos dmes sobre pedindo cartas informe ou informe moments a carta do paulo lopes ao invés de cair ela está aumentando de preço tá bom aproveitando esse gancho deixa eu mostrar para você as novidades do dia de hoje dentro do ultimate team e eu quero falar especificamente e sobre um dme que mano já é a terceira vez já é a terceira vez que aí manda esse dme que é aquele dme cai ninguém velho ninguém ninguém ia ia cravar que aí mandaria esse dme é vazou mais uma vez nos códigos tá como eu tô acompanhando pouquíssimo rede social cara não tô tendo tempo para isso é eu não vi a galera falou que vazou e tal 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 mas realmente eu não vi e meio que passou a pessoa despercebido a então sim já é a terceira vez que ela manda um dme com garantia do futebol tem garantia dos mutantes e garantia transferência de inverno então assim é você pode tirar qualquer uma dessas essas cartas é um dme que vale a pena para quem vai fazer não não vale a pena para mim que faço trade caralho velho isso é muito bom velho isso é muito bom porque como vocês têm acompanhado o lucro tem sido absurdo graças a esses demes que aí tem mandado e assim a uma coisa que eu imaginava que eu falei pô esse paul lopes ele iria valorizar só daqui uma da tipo assim ele para de sair nos pecs na quarta-feira quarta-feira ele para de sair nos pecs eu imaginei que depois da quarta-feira ele só subiria de preço tipo mano é uma duas semanas depois e olha só durante o próprio evento a carta está subindo bastante de preço então assim é uma carta que mano vai estourar até 24 mil eu ainda vou comprar mais mais dela tá eu tenho ali como vocês viram eu tenho dois milhões novecentos e noventa e sete mil eu vou focar nessa carta porque eu tenho certeza que ainda vai dar bom tá é além desse dme aí mandou um outro dmezinho aí que vai te dar um pacote eletro de jogadores raro se você tiver jogadores inegociáveis no seu clube vale a pena fazer tá não é um dme de tudo ruim porém eu já ressalvo que os os pecs estão cada vez mais nervados infelizmente até a chance são de você tirar praticamente nada tá bom a ok falamos então aí mostramos um pouco da conta a vamos voltar na conta eu quero mostrar uma coisa importante para você aqui vamos voltar lá sai aqui do pô lopes é ontem né ontem ainda tinha bastante coisa para a gente poder vender ainda tem na verdade bastante coisa para a gente poder vender mas assim conseguimos liquidar bastante pise é João Moutinho também todos aí na casa das sete mil coins e ainda vendemos mais alguns ó por exemplo louvren é o paparopoulos aqui ver que mais a contrato contrato de jogadores mano eu tenho no meu no meu time no meu elenco né no meu clube mais de mil mil contratos de jogadores então eu estou liquidando olha o tanto de carta velho estou liquidando colocando ali a preço mínimo né porque é o que dá para vender cara você não vai conseguir vender muito mais caro do que isso mas a minha conta é a seguinte porra se eu tenho se eu tenho mil mil cartinhas dessa se eu vender por 200 coins são 200 mil coisas que eu vou liquidar fora o cinco por cento de propina da EA né então seria ali 190 mil tá ok para uma coisa que vai ficar parada no meu clube tá muito bom muito bom então temos ali ó dos 100 itens eu ainda estou vendendo 46 e vendi 54 vamos listar vamos limpar a lista agora coisa que ontem eu apertei o botão errado e fiz no início do vídeo sem querer ainda tem aqui algumas cartas estão vendendo tá ainda tem bastante cartinha ali interessante eu tô testando esse paulo aqui pode ser aqui pode ser que algum maluco vai lá e compra ele por 30 mil não sei a gente tem que testar é uma máxima né do do trade tipo quem não investe não lucra e quem não lista não vende então a gente tá aí testando vamos ver o que que vai dar é os bons mesmos que estão vendendo vou ver se tem mais alguma coisa aqui é são aqueles lá e o resto aqui praticamente tudo é contrato então assim vou alistar mais uma pancada de contrato daqui a pouco né serão aí mais 54 contratos e vou investir o que eu tenho aqui mano eu vou investir no pau Lopes porque galera que eu vou investir no pau Lopes a vamos analisar né o ciclo de trade dentro do do ultimate team todas as cartas o mercado tá muito em alta muito em alta mesmo tá se a gente voltar aqui para o futebol a gente voltar aqui para o futebol e irmos lá em bons e baratos bons e baratos é você vai ver que sim o mercado como um todo né de 83 84 84 acima de 5k todos 84 85 todos acima de 10 mil né 86 todos isso daqui acho que é um sbc não sei o que que é do corona aqui não não sei não acredito que seja a carta dele que esteja por 13 mil tá é todas as cartas aqui 86 vamos colocar aí acima acima de 27 mil cois irmão isso nunca tinha acontecido no fifa ultimate 20 não tinha acontecido ainda aí mesmo quando ela mandou garantia informe garantia icon baby garantia icon médio não tinha acontecido e graças a uma sequência de DMS que ela foi mandando o mercado deu uma movimentada muito muito boa para quem estava preparado foi a melhor semana possível cara foi a melhor semana possível essa semana na verdade é semana que passou né eu não crei mais de 5 milhões só fazendo trade fora o que a gente já tinha lucrado antes fora o que a gente está liquidando agora então assim foi muito muito bom porém cara acabou não tem mais aonde você investir de imediato e falar assim Carol esse lucro essa carta aqui é 100% segura não tem os três que você pode fazer agora é aquele três de tentar pegar no lance mais barato botar para vender é tentar sniper botar para vender ou ser um pouco mais estratégico eu não tenho tempo para poder ficar fazendo esse tipo de três cara eu não jogo ultimate tinha um tempo todo eu tenho muitas outras coisas para fazer tem um canal para poder criar conteúdo então tudo isso toma muito tempo então qual que é a minha estratégia compro quando está baixo compro durante a semana ali quando passa um pouquinho mais baixo e vou durando vou e vou e vou vendendo quando valoriza então assim na minha concepção esse nesse momento tudo tá alto não tem muito que vou no que você investir a não ser por exemplo a carta do Hugo Malho e a carta do Paulo Lopes que tendem a dar uma valorizada a médio longo prazo a minha intenção é vender essa carta quando ela bater acima de 30 mil coins não sei se vai ser uma semana após ela parar de sair nos pecs duas semanas também não tem problema porque definitivamente para quem viu meu time para quem sabe aí quantas coisas a gente tem é não estou com pressa para que isso aconteça tá bom é em termos de trade né dicas de trade o que que você pode fazer nesse momento Lázaro realmente tá tudo muito caro é não vou correr risco eu vou meio que ficar em cima do muro agora o que que você pode fazer em termos de dica de trade bom a praticamente todos os dias aí tá mandando dmes que valorizam jogadores é jogadores de overall baixa então assim qual que é a minha estratégia qualquer estratégia que eu passo para o grupo para o grupo do food trade milionário aliás se você quiser conhecer o melhor e mais completo curso de trade do ultimate team mano vou deixar lá na descrição e aqui nos cards o link do food trade milionário para você conhecer e eu tenho certeza que vai te ajudar muito dentro do ultimate team qual que é a nossa estratégia galera hoje domingão tem o que tem premiação do square battles as 21 horas as 22 horas então sim a galera abre as 21 horas então a galera abre não tem paciência para ver o quanto por quanto que tá saindo aquela carta não importa a galera não quer saber então galera lista de qualquer forma para vender o mais rápido possível para se desfazer dessas cartas e quando for quando for as 22 horas essas cartas estarão passando por preços muito muito baratos então as 22 horas é a chance que você tem de sentar a bunda na cadeira e mano de bolhar no trade comprar o máximo que você puder para poder lucrar durante a semana Lázaro quantas cartas que eu compro quantas você puder tá quando eu comecei no ultimate team eu ficava de duas a quatro horas no domingo fazendo esse três só comprando só comprando só comprando só comprando e durante a semana ia vendendo tá Lázaro por quanto que eu compro você vai pagar cara no máximo 800 com isso no máximo 800 coisas porque 800 com isso antigamente algo tipo uma semana atrás eu falava 500 e 50 coins porém o mercado subiu muito e não tem como a gente fazer a mesma coisa tá então assim no máximo 550 coins defensores defensores de overall 78 mais de ligas populares e de nacionalidades populares ok Lázaro por quanto que eu vendo aí depende cartas de overall 78 e 79 eu listo por 1500 carta de overall 80 eu listo por 2500 coins porque qualquer dme que a EA lançar essas cartas valorizam bastante tá Lázaro quando que eu vendo essas cartas já pode listar de imediato comprou já lista porém presta atenção nessa estratégia que ela é o mais eficiente possível tá você vai ver se ela está na segunda-feira segunda-feira as 13 e 10 porque porque quando for na segunda-feira as 14 e 10 a isso daí horário de Brasília se você tiver em outro país tem que adaptar porque as 14 e 10 quando a EA lançar o dme ela vai lançar o dme as 14 aí vai ter o hype vai tá todo mundo fazendo as suas cartas elas estarão passando para galera comprar e a galera não tem paciência de comprar no lance então o que que eles acabam fazendo vai lá no compre já para matar o dme fazer muito rápido e mano sinceramente 1500 duas 1500 com isso para esse momento do fifa tanto faz tanto fez a galera não se importa tá o detalhe é que se eu listei sem cartas e eu ganhei mil car mil coins por carta seu eu eu não creio mil 15 mil coins por carta estamos falando de um lucro líquido de 95 mil coins então assim o lucro é muito fácil de você fazer é muito fácil claro que dependendo da situação você vai lucrar muito muito mais tá bom e aí tudo que vai por isso tudo só vai depender da quantidade de cartas que você vai comprar no domingo beleza é acredito que a gente vai estar em live a partir das 21 horas domingão a vamos abrir a nossa premiação dois quadros vou tentar pegar o elite 1 ainda estou com 30 mil pontos mas tá muito fácil de fazer porque o time tá absurdo dá para jogar no ultimate e destruir a máquina e aí a gente vai fazer esse trade junto beleza se você tiver alguma dúvida cola nessa live para gente fazer junto galera vou ficando por aqui vejo vocês no nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui